Por que que você tá melhorando desse jeito, cara de capivara? Golinha! Ô Enzo! Miguel, cala a boca que eu tô culpado, eu sou muito nerd. Enzo! 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 Que foi? Vou cagar! Ah! 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 Ai! Mais no livro... Nossa! Que fedor! Eu não tô sentindo nada, Miguel. Enzo! 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 O que tá fedendo? Lógico que não! Eu acabei de tomar banho! Nossa! Que cheiro de bosta! Ah! Cala a boca a cara de capivara! E você que tem cara de avestruz? E você que ainda usa fralda? Ah! 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 Você tacou uma fralda em mim! E ainda tá cagado!